Mas se eu não conseguir, vem me amar Várias queixas, várias queixas de você Porque fez isso comigo Estamos juntos e misturados Meu bem, quero ser... Oi, é Toquinho, é belo? Aqui eu vou contar um pouquinho sobre um peixe bem interessante Muitos conhecem esse peixe, porque ele é bem comum pela costeira Porém poucos sabem sobre ele Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre os sargentos Esses peixes são mais comumente vistos em regiões com a costeira mais rochosa Onde podem se esconder Eles são muito característicos devido a suas cores Que envolvem de 5 ou 6 listas pretas E outras em tonalidades diferentes Normalmente amarelas Mas também podem ter tons de cinza, laranja, verde ou azul Por conta dessa disposição de cores em listras Que esses peixes possuem o seu nome de sargento Para lembrar uma insígnia militar As características das listras Podem inicialmente parecer estranha Já que ela é bem chamativa ao meio do mar Possivelmente chamando a atenção de algum predador Tal adaptação Por mais estranha que possa parecer É um meio de camuflagens Isso porque sargentos normalmente ficam Em áreas mais rasas Onde os rasos do sol podem chegar Com isso, forma-se pelo fundo padrões de luz Formados pelo sol E pela distorção da luz causada pela água Assim formando áreas com mais e menos incidência de luz Com isso, a adaptação de camuflagem dos sargentos se mostra Ao ter justamente as cores necessárias Para poderem se camuflar pelo fundo Tendo o preto para se camuflar entre as rochas E o claro para se camuflar com os raios solares Essa adaptação é até mesmo presente em outras espécies de peixes Como os peixes borboleta Peixes famosos pelo seu uso no aquarismo Para quem tiver interesse No canal também tem um vídeo falando sobre os peixes borboleta Mostrando eles em seu habitat natural O link estará na descrição Curiosamente, os sargentos que eu gravei Da espécie Abdefduf saxatilis Têm sinonimias com o gênero de peixes caetodon Esse sendo o gênero de uns peixes borboleta Um exemplo de espécie do gênero caetodon E que é sinonimia Seria a caetodon marginatus Pode citar que a espécie mais aceita É sim Abdefduf saxatilis A interessante dos sargentos Vem de quando vão se reproduzir Especificamente sob sua prole As fêmeas desses peixes Irão botar seus ovos em aberturas nas rochas Onde seus ovos possuem a peculiaridade De poderem se prender às rochas Usando de pequenos fios Similares a cabelos Outra coisa interessante É do cuidado paterno Que esses peixes dão aos seus ovos Aos ovos serem postos e fertilizados As fêmeas poderão seguir sua vida normalmente Já os machos permanecerão com seus ovos Com o objetivo de sua proteção Estão tomando um tom mais escuro Com um tom de azul mais acesentado Os machos dão bastante cuidado à prole Sempre mantendo o ambiente Em que os ovos foram postos Bem limpo Tirando quaisquer detritos do espaço Além de também movimentar a água Próxima a eles Com o objetivo de oxigenar bem os ovos Outra coisa interessante É que nessa época Normalmente os machos Se tornam mais territoriais Um tanto agressivos Isso porque Além de tudo Esses machos defendem sua prole De qualquer possível invador Seja outro peixe Ou até mesmo humanos Nadando rapidamente ao alvo E levemente atacando-o com sua cauda Tal ataque Amedronta possíveis ameaças O suficiente para poder espantá-las da região Para humanos O mesmo ocorre Normalmente podendo apenas dar um susto Mas não causando nenhum mal além disso Esses peixes são presentes Por toda a zona tropical E subtropical do mundo Sendo principalmente presentes No arquipélago de Cabo Verde O arquipélago da Madeira E a costa brasileira É curioso de notar Como esses peixes São extremamente comuns no Brasil Porém em algumas áreas do mundo Esses peixes são bem raros Se não inexistentes Porque fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem Quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você Porque fez isso comigo